Olá, eu sou Alexandre Matias, sou jornalista, dono do site Trabalho Sujo. Estou aqui no Porto Musical para falar sobre como o impacto da internet na indústria pornográfica e como o artista sobrevive nos tempos digitais. O nome do bate-papo que a gente participou aqui falava muito de guerrilha, como as trincheiras da internet acabam sendo uma alternativa para os artistas hoje em dia. E a gente falou um pouco, além de mim, que estava mediando a mesa, também teve a presença tanto do Gustavo Bittencourt, que é publicitário e músico, quanto do Raul Luna, que é designer, e do Bruno Cosentino, que é jornalista e músico também. A gente falou um pouco de parâmetros de sucesso, que eu acho que é a grande diferença que a gente está vendo hoje em dia. Eu acho que antigamente era fácil você saber que se um artista era bem sucedido, tinha tantos discos vendidos, tantas músicas na rádio e tal. Como a gente tem uma multiplicidade de plataformas, de ambientes digitais ou não, não necessariamente você... Por mais que você consiga computar likes no Facebook, tantos retweets ou views no YouTube, isso não é necessariamente uma medida de sucesso como era, tão estabelecida a venda de discos no século passado. Então você tem formatos que não necessariamente passam por um lado de quantificação, mas de satisfação pessoal do artista. Às vezes o artista vai fazer algo que faça sentido para ele, aí falou-se um pouco da diferença entre uma carreira e um hobby. E acho que muito artista que poderia ficar menos inquieto, menos angustiado, se assumisse. E a sua carreira é um hobby, que ele gosta de fazer música, que ele pode fazer música, que ele pode ganhar algum dinheiro com a música, mas não necessariamente que isso torne-se a principal fonte de renda dele. E isso pode livrar o artista de uma série de angústias que estão ligadas ao lado da produção cultural, ao lado comercial, que eu acho que por conta dessa implosão do mercado que aconteceu a partir da internet, fez muitos artistas se preocuparem com isso, porque você assistiu um caminho das pedras bem definido, gravador, a rádio. E com a proliferação da internet, os artistas perderam esse chão. Eles começaram a ter que se preocupar com coisas que não necessariamente tivessem ligadas à produção artística, e isso fez que eles começassem a procurar alternativas até da produção da arte mesmo, que é o artista que se preocupa mais com a forma que o produto dele é vendido do que o próprio produto. Então eu acho que essa mudança de parâmetro de sucesso é uma das principais características dessa nossa época, e a gente precisa saber que cada artista tem que trilhar o seu caminho. E por mais que o Radiohead deu o disco deles de graça, o YouTube mandou o disco deles via iTunes sem pedir para o público pedir, são situações que funcionam com bandas diferentes, com artistas diferentes. O artista tem que saber qual o tamanho que ele quer ter, o que ele quer aparecer no jornal, ele quer fazer show, ele quer aparecer na TV, enfim, tem que definir a meta para onde ele vai, até para saber se quando ele chegar nessa meta, se era exatamente isso que ele queria. Eu acho que há muita preocupação em coisas que são paralelas ou coadjuvantes no negócio da mesa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.